Música No hit Menina Veneno colocou o hit, roqueiro importado da Inglaterra com sotaque tudo no topo das paradas de 1983 A música tocou tanto, mas tanto, que ficou gravada pra sempre no cerebelo da galera Música Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrindo Você nem não sei de onde eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Música